Música Vai um de médico aí rapaziada Fogou Fogou Deixa eu ver Tu vai sair uma hora dessa? Fogou Oi Vai sair uma hora dessa? Não que vai dar, eu saio aqui da conta Vou jogar um CF com o rapaziada lá em cima e ta me chamando Ah sim Mano, se os cara vai iniciar Os caras saiam Vai Estou velho Espera um cara voltar lá pra nós Ele voltou no lugar dele O clã deles não ruxa não Eu já fiz o teste É Faça as cal pra nós aí Eu já tenho feito o teste E aí E aí E aí mano, quem ta falando aí? Quem ta na cal? Rodou 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 Ai ó, o meu Jesus já ta entrosado com o rapaziada Já conhece todo mundo Deixa eu ver quem ta em primeiro no clã aí Mister Pussy Segundo aí, meu Tem que passar o cara hein, velho Tá aí passar, mano Quero ver se você pegar essa liderança aí Vem aí, Thalia, ta jogando em qual conta? Na que está no clã com o 6 Do CF com o 6, meu Tamo aqui hoje Sem zoom mesmo? É, ué, tamo aqui, ué Fala aí, meu, nós não ganhamos um CF aí agora? Não Perdemos de 4 a 0 Mentira, ganhei Mas também Com o Itália Nada, primeiro que eu joguei Nós tomamos uma surra, não foi, meu? Não jogou contra os caras É porque não jogou comigo Pois é E aí, meu, vai imitar nessa? Vai ser igual o maninho Ô, calma aí, calma aí, eu tô em Tentar, tentar Cadê? Ele é o intacto na infância Aí, ó, o Mr. Pulse tá no CF aí, vai pontuar também aí Cadê o Mr. Pulse? Tem call aí, vai? Tá no Discord? O Minion intacto na infância Tem que falar pro pessoal usar o Discord, mano Direto eu vou jogar com vocês, não tem ninguém no Discord, cara Eu já falei, já Vai ensinando pro pessoal aí, meu Se o pessoal não souber usar, você ensina eles aí Então vamos lá Olha aquele esquema lá, hein? Mete o resto em mim que é GG Joga perto de mim, ô, caveira Vem cá Acho que é dois, acho que é dois Ah, já vou ruxar, mano Então vem comigo Vem no ritmo, vem no ritmo Ó, dá uma olhadinha base aqui Ver se não tem um moscano Eu acho que lá Eu tô olhando buraco ali, não tem ninguém Bora Tem na rua, tem na rua, médico Ruxando vocês aí, ruxando vocês aí Oi, Thalio Oi Lembra aquele dia lá que eu vou conversar lá com você É, pra criar a sala aqui no Discord? Eita Mano, eu acho que eu lembro sim Porque muita mensagem Vai ver outras pessoas falarem também Mas o que que tem? Eu já era o do clã Eu era o... Eu sou um 04MA aqui no clã Aham Daí, lembra É, naquele dia Nós já tinha ido um CF, né? O primeiro CF, assim, do clã Aham Então nós tava sem cal, né? Tava muito difícil de se jogar Mas nós venceu, mano Ah, e sim, caralho Sem zoeira, sem zoeira Ah, assim que é bom, mano Tem que socar bala nos caras, velho E aí, rapaziada? Agora eu não... Agora eu não lembro qual que era a line Porque senão eu falava pra você conversar Sem zoeira Ah Conversar com os caras? É, pra ver mesmo se foi mesmo Não, mano Acredito no C, velho Fica tranquilo, velho Você tá falando que ganhou, ganhou, velho Aham Deu lalau nos caras, então Rebentou Ah, caralho Gente Só que sabe, né? Foi tipo o Pynice na parada Chamou no estresse Ah, parça Ah, parça A chama naquele estresse Aí sim, velho Lalau Foi tipo o Pynice Ou foi tipo o... Deixa eu ver O tipo o maninho Ah, o Pynice, né, parça? Ah, vocês tá ligados Que o Pynice que é um mito na parada, né, velho Tá mentirando, hein, mano? É, isso aí Esse é o filho do Pynice, mano Curte isso, velho Esse é o filho do Pynice Smocar a um aqui, rapaziada Verdade Você nem sabe, ó Não vai passar, não Você nem sabe Me... Meti um single como? Cavalo Nossa Senhora Então você tá pazão, então Você tá upado a parada Ah, parça Aqui é... Lalau Aí sim Então você é upado a parada, então Aí sim, velho Ah, nem tanto igual você, né, velho Não, mano Vem como é que tá, velho Não, mas você vai chegar lá ainda, cara E quem que é o cara do cano lá que vocês mais gostam lá? Itália Não, não Sem ser eu, né, velho O cara que você acha o maipazão Sem ser você? Maipá mesmo É o maipá da sarada Maipal cano, maipal cano Não, dá fantasy, dá fantasy, velho Vai na fantasy def Ô, viado É do big lá, mano É o big? É o big? Não, não é Eu acho que é o big O crew O maninho Ué, é O que você tá falando? Ah, mano Ah, velho É um monte de gente E quem que é o my kid? O my kid do clã lá O que você acha? Ah, mano Maninho, né, velho Maninho Não, o maninho é kid Maninho, maninho Errei o rei O maninho é kid demais, né, velho Ah, mano O Jans, não O maninho engrossou a voz agora, mano É Te fala uma coisa E quem você acha que é o viadão do clã Lá da fantasy? O crew O crew Ah, não, mano Cês tá ligado O Jans também Cês não sabem Tá ligado O Jans pra mim é o Jans Sniperzera O viado oficial é o Jans É o Jans Dá o pé lá na janela Ó, que o médico vai lá de novo Aí Então cês tão Cê tá pasão da parada mesmo Ah, mano Só que sabe, né, velho É, velho É sem chat, né, não? Peraí que Não, deixa os caras da chat aí Vão ficar suave E aí, mano E aí, suavão É um rapaz É um rapaz Ó, tem no buraco aqui, ó Oi, Itália Oi Nessa conta aqui eu tô liberando a T, mano 308 Falta pouquinho Mano, se eu liberar ela, meu amigo Aí, Lalau Aí, Lalau Nossa, mano Só, ó, ia Meter aquele strafe estilo Estilo Pai Nice Aí vai imitar igual o Raditeira Bicho, Maria Cês tá ligado que o Raditeira Cê é cravadão, né, mano? Tá ligado, né? Tá ligado, né? Vou na dois, galera E aí, Itália Oi Qual você acha melhor de nada? Lá do clã? Cris e o Maninho Cara, se O Maninho tá uma puta Dá uma skill Mas o Cris tem mais experiência, né, cara? Tem mais frieza nas jogadas Mas o Maninho vai ser o melhor ainda Cê vai ver Vai treinar Pela amizade, assim Não, pela amizade é o Maninho, né, pô? Mas se for falar assim Analisar mesmo Mas o Maninho, a coisa que atrapalha muito ele É o ping, galera Bicho, é um ping vermelho E cê vê os vídeos dele pra cê ver O tiro dele demora até pra contar, mano Deve ser foda jogar assim O cara é mais lagado que eu carregando É lagado mesmo Ó E quem que é o mitão aqui do clã? Quem que é o pazão aqui do clã? É o MR É o MR? Não, tô achando que é o Rodolfo aí, ó Ô, não, mano, cê é louco Rodolfo é pique Pai Nice, velho Ah, mano, eu faço assim As mitades, né, mano Mas não é como É FD, né, mano E o Minho também, mano O Minho, tô ligado com o Minho Dá umas mitadas também Às vezes aí Ô, ô, sabe quem também joga aqui do clã? O John Black Esse daqui O John Black Deixa eu ver quem mais Vai estar lá e os caras sozinhos, né? Eu joguei pouco com vocês, mano Porque até porque é foda, mano O Coringa também joga Tem uma vez que coloca aqui Eu chamo o pessoal pra jogar um free foral O clã aqui, na verdade, foi pra isso, né? Eu criei pra nós jogar uns free foral E eu gravar Mas se vocês querem CF, então Tá com pau, né, velho? Cês tão treinando pra entrar na FANTAS, ó? Eu tô Tem que treinar, mano Eu vou fazer um teste O teste na Academy é domingo Duas horas Duas horas? Não é as quatro? Mudou Ah, não sei, mano Não sei se é duas ou se é quatro É quatro? Então os tonos é de que manda lá, velho Falaram que era as quatro Então é quatro Então é quatro Hoje eles botaram no chat ali que era as quatro horas Então é quatro Os tonos é de que manda, velho Então eu falei errado Cês tão lá no um E tem um cara cravado Pode plantar, rapaziada Um IR Amor, amanhã eu vou fazer, Itália Amanhã eu vou fazer o teste Me tem uns HS nos tonos Meu irmão, gente Nossa, errei demais O cara é cravado, ó 3D, 3D Vamo ver, vamo ver se o MR é pazão mesmo Cês tão jogando yard? Aham Vai, Itália, ó Só, só, pelas calas aqui, tô como Ah, tô vendo Mano, cê é pique pineis mesmo Cê é de São Paulo também Cê é de São Paulo também Ah, tem que ir Não, não, não É paulizar, então, é Ele é paraíba Ele é paraíba, o Itália Vamo na dois cês, me dá pela na varanda lá Paraíba Lá, lá, ó Eu não sou rio de pique pineis não, mano Ô, louco Ô, louco Dá pé aqui, dá pé aí Eu vou Eita, porra, treta Ih, vai levar a chinela, hein Vai levar a chinela, hein Oi E as narrações lá do... Do pineis Do pineis Nossa Pineis é caster, né, rapaziada É caster É pineis e caster Pineis na área, né, véi Pineis na voz Cê quer ser narrador igual o pineis também? Eu? É Você ganhou, cara Quero não, jato Fala nele O meu só é chegar na fantasy Se eu chegar na fantasy e ficar pelo menos um dia eu já tô feliz Ah, então vamo jogar um safe com nós hoje, então Vai ser hoje, então Não, 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 não Não, eu quero, eu quero Manda aí, eu vou Por que não pode ser hoje? Não, mano, daqui a pouco eu já vou dormir amanhã, pode pô? Não, amanhã, amanhã não vai dar, ó Isso Tem que aproveitar, véi Então mandar eu e tá aí Pera aí Manda de um, vai ser só um, galera Se for, senão todo mundo vai querer Aí eu não vou ter tempo pra ir todo mundo, né, véi Vai restar Tira não, tira não, tira não para o ímpar aí Tira não para o ímpar aí, rapaziada Tá O quê? Quem que vai jogar um CF com nós lá na fantasy lá? Cê já Ele tá aqui lá, tá com uma vaga? Eu ganhei, eu ganhei Ah, quem vai entrar na fantasy pra jogar junto com vocês, um CF? É, um CF só Só um e depois volta pra cá Tipo o Fujão Tipo o Fujão, é, tipo o Fujão Ô, mano, nenhum Fujão, viado, cadê ele? Ah, mó doidão, ele, mano Ele tá jogando Clash Royale Ele tá desumilde Ele tá desumilde, tá desumilde Aham Por que que ele tá desumilde, pô? Vocês tem mania de falar com o pessoal desumilde, mano? Ah, mano, ele é mal viadão, viado Ele me pica na sala Ele é zoeiro, ele é zoeiro, pô É zoeiro, tô sabendo É os dois patetas É, os dois patetas Os três patetas, só porra Ah, engraçado Bora, clã Acho que é dois, hein É, eu também tô achando Foi uma cumba, hein É dois, clã Ou é base, hein Eu sou técnico de informática Ah, tá doido, hein Muito novo, já é um técnico, cara Ó, acho que estão na base Eu tenho um cara de técnico de informática Ah, eu não sei Eu nunca te vi hoje Ah, mano, e essa placa lá Itália, o que que aconteceu? Ah, tinha Tinha, tá no problema, né Eu mandei pro cara O cara resolveu Arrumou pra mim Aí tá pá Nós tá aqui agora, pázão, né Lá, lá, ó E os vídeos? Ah, os vídeos Tá cavalo, você tá vendo lá no canal Não só o vídeo bolado Lógico, mano Eu posso sair certo lá aqui também, mano Ah, eu voltei o dia em três horas Aí, ó, esse aí, manja Aí sim, mano Agora eu tava assistindo o vídeo lá da sidegrade, mano, lá, lendária Cê viu? 114 e kill 144, parça Foi mais, velho Foi, mentira Foi, tchô, olha lá pra você Foi sim, foi sim 145, por aí É, que nós é pá, tchô Se é pra separ É, se é pra separ tem que ser pazão, mano 64 HS É, os HS foi meio ruim, né Foi murcho Ai, caralho Tem na base aqui, galera Foi pra dois O dinheiro foi pra dois Base e fuzileiro Vamo ver, vamo até olhar o William Tomou na cara X1, hein Quem vai ganhar o Pulse? Vamo ver, hein Oi, Itália Cê, tipo É, uma pergunta assim É, cê vai gravar vídeo assim Com o Noi, assim, jogando Cef Ué, tô gravando, hein Gravei Cef É sério? É, ué, sério, hein Cê tá gravando agora? Tô, esse Fzão Tô gravando aqui, ué Gravei no passado Coloca, viada É nóis, aí Já manda um salve aí Pra rapaziada aí, ó Salve Vai, manda um salve Vamo ver Vamo ver quem que imita Melhor o Pai Nice Vamo ver Quero mandar um salve Com meu pai Pra minha mãe Aí, ó Vamo ver quem que imita Mais o Pai Nice Vamo ver quem que imita mais o Pai Nice Vamo ver quem que imita mais o Pai Nice Tenta aí, Rodolfo, vai Ah, mano, eu não sei mandar salve igual a ele, mano Ah, Pai Nice É, só falta o salve lá com o Smithão, né Padrão Como é que é o do Smithão? Sei lá Ô, louco, velho Nunca nem vi Nunca nem viu Fala aí, rapaziada Crio na voz Crio Vitar agora, né É, agora é Crio Vitar, mano O chão desafrouxou Tem sniper lá perto do muro, lá Vou pegar ele Vai, deixa eu ver o single Quero ver o single, vai Ou Quero ver o single, velho Big Z, parece que o home é do Simpson Opa Faz aquele vídeo lá dançando É depois que eu tô a franga, né, mano Negócio Ô, mano, mano O Nice Town O Nice Town Tá Caralho, o México tá aqui, ó Tô errando esses Kicks, corpo Nossa, eu consegui falar com ele Chamar ele aqui pra cá Você quer? Eu vou chamar o Pinesse, então, pra vocês trocaram ideia Chama, chama, chama Quero ver Quero ver, quero ver Pera aí, eu vou falar pro Pinesse colar aqui Pera aí, eu vou colar Chama o Pinesse, pera aí Pera aí, eu vou chamar o Pinesse aqui Pera aí Ai, sala bugada Ô, Pinesse, você tá ocupado aí? Tô jogando um CF, mas fala aí Tem um molequinho doido de falar com você, mano O cara curte você pra caralho Pode pular, troca o Dego Fala pra ele aguentar um pouquinho Beleza, se acabar lá, você cola lá Pinesse tá CF lá mitando, rapaziada Representando nós lá Daqui a pouco ele vai colar aí, hein É, Gigi Aí eu quero ver Cepazão Cepazão Cepazão